Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês um caso que aconteceu no Canadá, envolve uma garotinha que tinha apenas 11 anos de idade. É um caso muito triste, mas que felizmente teve uma solução, e o DNA foi muito importante. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, de mistério, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, não esquece de ativar o sininho de notificações e bora pro vídeo. Alison May Capbell Parrott nasceu em 28 de setembro de 1974, em Toronto, no Canadá. Filha do casal Peter e Leslie, sua mãe era uma executiva de publicidade e seu pai um engenheiro civil. Ela era uma criança corajosa, bonita, determinada e infeliz. Muito amada por sua mãe, pelo seu pai e por todos os seus amigos. Ela teve a melhor vida que uma criança merece ter, disse sua mãe. A pequena garota de cabelos loiros era uma ave da corredora. Ela convenceu seus amigos a correr também. Ela tinha algumas habilidades naturais de liderança. Ela se tornou boa em correr porque treinou duro. Então, ela também teve a determinação e a autodisciplina para continuar e passar todo o regime que você tem que fazer para treinar, acrescentou sua mãe. Ela era membro do clube de atletismo Tom Longbolt, para jovens de 8 a 12 anos. Como resultado de seu treinamento, Alison teve ótimos resultados. Ela se classificou para uma competição de atletismo em Nova Jersey. Em 1986, ela estudava em uma escola primária de imersão francesa e costumava usar o transporte público todos os dias para frequentar as aulas. Nessa época, ela estava com 11 anos e tudo parecia perfeito para a família Parrott. Pouco antes das 11 horas da manhã do dia 25 de junho de 86, Alison recebeu um telefonema em sua casa em Summerhill Avenue, no centro de Toronto. Um homem que ligou, alegando ser um fotógrafo, pediu que ela o encontrasse na Versailles Stadium, na Universidade de Toronto, onde, segundo ele, tiraria fotos publicitárias dela e de seus companheiros de atletismo. O convite parecia uma ótima oportunidade para Alison. Eles queriam tirar uma foto com a equipe que estava indo para Nova Jersey, e ela me ligou no trabalho e pediu minha permissão. Nesse momento, Alison estava sozinha em casa, então, ela e sua mãe discutiram como que fariam para ela chegar até o local. Como a menina de 11 anos estava acostumada a usar o transporte público, o metrô se tornou uma opção naquele dia. Eram apenas quatro paradas até a Versailles Stadium, localizado na Blurry Street. Além do mais, Alison tinha treinado nesse local no ano anterior, então, não era um local desconhecido para ela. Então, ela recebeu a permissão de sua mãe, ficou combinado que ela tinha que chegar em casa até mais ou menos às duas e meia. Então, um pouquinho depois, ela saiu e se dirigiu até a estação do metrô. Algumas pessoas falaram que viram ela durante o caminho que levou cerca de mais ou menos 20 minutos. Mas, alguma coisa aconteceu no meio do caminho e ela nunca voltou para casa. Quando sua mãe chegou em casa depois do trabalho, não havia nenhum sinal de Alison. E ela sabia que tinha alguma coisa muito errada. Leslie e seu marido esperaram até as cinco horas para começar a perguntar entre seus amigos e vizinhos se alguém tinha visto a menina. Quando deu seis horas da tarde, eles já estavam desesperados e chamaram a polícia. O que se seguiu nos próximos dias foi uma busca massiva pela cidade, pela garota desaparecida. Eles vieram de todos os lugares. Foi como se não fosse real. Foi assim na primeira noite, mas sempre com a esperança de que ela tivesse ficado chateada e talvez fugido para a casa de uma amiga. Disse Pamela, uma das amigas da mãe de Alison. Infelizmente, todas essas expectativas de encontrá-la viva e bem, teve um fim, dois dias depois do seu desaparecimento. O corpo de Alison foi encontrado em 27 de setembro, por dois meninos, que estavam caminhando em uma área densamente arborizada de Kings Mill Park, no Rio Humber, logo abaixo da estação de metrô Old Mill. A menina foi encontrada amarrada, havia sinais de abuso e ela também foi estrangulada. Infelizmente, a polícia precisou encerrar as buscas e dar essa terrível notícia para a família Parrott. Enquanto a família se preparava para o enterro, a polícia começou a intensificar seus esforços para encontrar o assassino. A polícia acreditava que o caso seria resolvido rapidamente. Steven Irwin, o inspetor da polícia de Toronto na época, tinha apenas quatro anos de experiência. Ele era o membro mais jovem da força-tarefa. Uma linha direta foi criada e Steve passou dias atendendo ligações do público e acompanhando inúmeras dicas. Não tínhamos muitas câmeras de segurança naquela época e também não tínhamos muitos avanços no DNA, se lembrou o Steve. Procuramos na vizinhança, obviamente, na área de Versity Station, procuramos pessoas associadas à escola dela, procuramos o clube de corrida na qual ela fazia parte. Havia muitos, muitos ângulos diferentes que estávamos analisando nesse caso específico. A polícia descobriu uma informação muito bizarra. Eles descobriram que o assassino, que agora a gente deduz que é aquele homem que ligou fingindo ser um fotógrafo para tirar as fotos de Allison, ele ligou para várias famílias que tinham o sobrenome Parrott nas semanas anteriores e perguntavam se tinha alguma Allison em casa. Então, as pessoas diziam que não. Então, ele finalmente chegou até a Allison Parrott. Ele procurava os números na lista telefônica. Então, a gente consegue entender que ele já estava em busca dela e que aquilo não foi apenas algo aleatório, um crime completamente aleatório. E ele já tinha isso em mente. A polícia anunciou uma recompensa de 50 mil dólares por informações que levassem à prisão do assassino. A investigação entrevistou, inicialmente, 18 mil pessoas. Foi descoberto também que no dia 14 de julho daquele ano, um homem não identificado ligou para a casa da família Parrott pedindo para falar com Allison. Mas ela estava em um acampamento de verão e a babá havia anotado um recado. A polícia especulou que o assassino também pode ter reunido informações sobre os padrões de treinamento de Allison no clube onde ela treinava. Por um tempo, a polícia suspeitou que o culpado era um homem que eles procuravam e o chamavam de o estuprador de Scarborough. Quando ele foi identificado como Paul Bernardo, a polícia sabia que precisava de outro homem porque o DNA coletado de vestígios de sêmen encontrados nas roupas de Allison não combinavam com um dele. Depois disso, o foco da polícia foi para Francis Carl Roy, nascido em 18 de setembro de 1957. Ele foi interrogado pela polícia durante a primeira rodada de entrevistas, pois usava o mesmo centro de treinamento do clube de atletismo de Allison. E também porque ele tinha uma ficha criminal. Roy era um corredor ávido, com um grande interesse em fotografia. Ele tinha antecedentes criminais desde 1976, incluindo posse de propriedade roubada, pequenos furtos, fraude, agressão, invasão de domicílio e abuso. Na época do crime contra Allison, Roy estava em liberdade condicional, depois de cumprir apenas dois anos e meio de uma sentença consecutiva de 11 anos pelos abusos de uma menina de 14 anos e uma jovem de 19. Ele se mudou para Vancouver em 88 e conseguiu um emprego na cidade como conselheiro de jovens, alegando ser formado em psicologia pela Universidade de Toronto. Ele conseguiu um emprego sem uma verificação de antecedentes. Em seu depoimento, Roy disse aos investigadores que se encontrou com um amigo em um bar na hora do desaparecimento da Allison. Além disso, quando o corpo dela foi encontrado, em 27 de julho, Roy compareceu à delegacia para confessar ter agredido uma mulher de 20 anos em seu apartamento dois dias antes. Em outubro, ele se declarou culpado da agressão e foi multado em 200 dólares. Mas, há cinco semanas que ele passou na prisão. Em 1979, as suspeitas novamente voltaram para Roy, quando um homem preso em Vancouver informou à polícia que eles deveriam considerar Roy um suspeito dos assassinatos de garotas de programa naquela cidade no início daquele ano. Roy nunca foi acusado desses crimes, mas dois policiais de Vancouver não me esqueceram essa dica, que foi claro, muito importante. Em 1996, eles forneceram suas informações ao banco de dados de análises e os detetives da divisão de homicídio de Toronto pegaram o arquivo como parte de uma revisão de casos antigos que estavam arquivados e que não tiveram ainda uma solução. Lendo a entrevista inicial da polícia e os outros relatórios do oficial da condicional de Roy, eles foram atingidos por inconsistências e enganos na história do suspeito. A divisão perseguiu Roy, que havia retornado a Toronto em 1991. Os policiais coletaram o DNA dele em bitucas de cigarro e também em xícaras de café em bares de Toronto. E fizeram uma correspondência positiva com o DNA encontrado no sêmen do corpo de Alison. Foi no décimo aniversário do desaparecimento de Alison que o DNA voltou e identificou Francis Calroy como o assassino, disse Steve Irwin. Francis Roy foi preso em 31 de julho de 1996, pouco mais de uma década após o assassinato de Alison. Após sua prisão, ele afirmou que encontrou o corpo da jovem no parque aquele dia depois que ele tinha saído para correr. Ele disse que violou o corpo dela com o dedo e por isso seu DNA estava lá, já que ele tinha resquícios de seu próprio sêmen nas mãos. O juiz de primeira instância optou por não divulgar certas evidências ao júri, citando uma decisão da Suprema Corte do Canadá de 1988, pois temia que esse conhecimento prejudicasse o júri contra o réu e excluísse seu direito a um julgamento justo. As evidências retidas incluíam as duas condenações anteriores de Roy por abuso, o fato de que ambos os abusos foram cometidos em adolescentes e que uma das vítimas foi enganada, secundada e amarrada. Exatamente com o que aconteceu com Alison. Três testemunhas disseram que viram Alison na companhia de um homem branco na manhã do seu desaparecimento. A defesa afirmou que Roy não era inteligente o suficiente para ter cometido o crime. Eles usaram a mesma versão que Roy deu para os detetives no julgamento. Após um julgamento de um mês e seis dias de deliberação, em 13 de abril de 1999, o júri retornou com o veredito de culpado de assassinato em primeiro grau. Francis Roy foi condenado à prisão perpétua com possibilidade de liberdade condicional em 25 anos. Em 2003, o Tribunal de Apelação de Ontário rejeitou um recurso de Roy, que alegou que a polícia em seu interrogatório havia negado a ele o direito de permanecer calado. Para Leslie, o veredito não foi um motivo de comemoração. Fiquei tremendamente satisfeita porque a justiça aconteceu. Não fiquei muito feliz como todo mundo porque ainda tenho o maior buraco no meu coração. Então não houve alegria, apenas alívio por ter acabado. Desde que perdeu o Alison, Leslie lutou contra a depressão. Por 13 anos, ela lutou por justiça para sua filha. Em maio de 1987, Leslie Perrott, auxiliada por colegas da agência de publicidade onde trabalhava, lançou o programa Stay Alert, Stay Safe, em todo o Canadá. Destinada a crianças de 7 a 10 anos, o programa tinha como principal objetivo melhorar os instintos infantis para situações de perigo, seja em casa ou fora de casa. Meus colegas da indústria de publicidade, principalmente os que trabalham mais perto de mim, queriam fazer algo. Eles queriam usar as habilidades para ajudar a prevenir futuros crimes como este. Disse ela acrescentando. Conseguimos educar crianças em todo o país. Tanto o Alison quanto seu irmão mais novo participaram de um seminário de prova de rua durante todo o dia, um ano antes de seu assassinato, na qual crianças pequenas receberam instruções sobre como evitar molestadores e sequestradores em potencial. Em uma entrevista, ao falar sobre o assassino, ela refletiu sobre o perdão. Sendo criada em um lar cristão, meu pai era um ministro. Então, um dos meus valores fundamentais é que devemos ser capazes de perdoar as pessoas para seguir em frente, para ajudar as pessoas a se curarem e, para mim, é apenas parte de como alguém deve tentar viver sua vida, explicou ela. Ela observou que este é um processo muito pessoal, mas para ela ser capaz de perdoar, certamente em um nível, significa que o criminoso não tem controle sobre sua vida da mesma maneira. Penso em Alison. Penso na saudade que eu tenho de Alison. E penso como ela sofreu. Não penso nele, acrescentou. Os parrots agora vivem, em tempo integral na fazenda, duas horas a noroeste de Toronto, onde Alison e seu irmão passaram muitas férias alegres enquanto cresciam. Então, pessoal, concluindo este caso aqui para vocês, um caso terrível na qual este homem já estava de olho na Alison há muito tempo. Ele conseguiu enganá-la. Então, é realmente um caso terrível. Ela tinha apenas 11 anos. Ele até tentou inventar uma história ali de que ele não era o responsável por aquilo, mas é claro que ele era e o DNA estava lá e provou isso. Então, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. E até o próximo.